A Praia Denseada, como o próprio nome diz, é um local de mar bem tranquilo. E como já disse aqui várias vezes nos vídeos que fiz sobre Ubatuba, sempre, sempre, todas as praias de Ubatuba tem essa paisagem maravilhosa, sempre ladeada por morros verdes, muito verdes, sempre muito agradáveis. E hoje aqui, neste final de feriado, a praia ainda continua movimentada. Lembrando, esta é a Praia Denseada. Ela é próxima ao centro, não é de difícil acesso, o acesso aqui é bem tranquilo, bem fácil. Tem bastante local para estacionamento de veículos. Completando aqui um 360 para você conhecer a Praia Denseada. Um local legal para caminhada, área abatida. A praia é bem plana. Maravilhíssimo. Caminhar aqui é muito agradável. Inclusive, é o que eu irei fazer agora. Vejo você no próximo vídeo do canal Trocando a Roupa da Alma. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.